Vamo lá Matando posição, batando bola Vai lhe dar chapéu, hein Segurou ele Liga de adema Agora time Por que os caras estão conseguindo Isso, já bota no retanque Aí já pro caramba invadir aí, deixar a zaga no fundo Tem 3 aí, tem 3 aí Aí a defesa agradece Aumenta Aumenta Boa, boa Boa Boa, boa Boa, moleque Boa Boa Olha o cruzamento Cruzado O jogo mal começou, ele já tava Todo cuidado é pouco agora Bati Boa Eita Boa 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 Caiu aqui Caiu Pama Boa 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 Laranja, vermelha Ah Colar Não, mãe, só eu tô falando, mãe Porra Valeu, valeu, valeu Pior que eu botei pra chutar, o viado não chutou Mas valeu, valeu Exatamente Justamente Bora Bora Boa Nossa, lindo Vai pro gol Aparece Achou bem o companheiro Que Romero Por disso Pacheco Ita Gol Olaço mesmo Sem dó e sem dó Olha 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 Nossa, vai Gol Nossa Boa 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 Tão Boa Boa Que belo chute! Boa! Put your hands on! Vai pintando uma boa jogada por aqui. Dividida e a bola tá solta. Calma, calma, calma. Bateu direto. A bola assim não vai adiantar nada, hein? Olha o cruzamento. Cabeceiro pro gol. Olha aí o replay do... Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Saiu a conclusão. Veio o chute. Que defesa, milagre! Pode ser a ordem do técnico. Cruzamento feito. Boa, moleque! É isso que eu tô falando. Eles vão tocando muito bem a bola. Mandou pro gol. Defesa impossível do goleiro. Errou o lateral. Meu Deus! Ganhou a dividida. Boa! Boa! Acaba o jogo! Vitória e suja! Ih! Boa! E vamos lá! Tá na hora! Bola rolando! 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 Absolutely! Ah, não entendi! Bỏi! Boa! Bala rolando! Boa rolando! O último na defesa, vem escanteio por aí Ah não, não sei Sobe Moratti Poco gol Pega o primeiro defesa Boa, Isaac Aparece bem Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Mandou de cabeça Boa Tentativa do gol Bola Golaço Sobora, negão Opa, não, 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 não O time tenta jogar dali na lateral Cruzou Que cruzamento perigoso Valeu O bandeirinha está dando escanteio Boa moleque Caraca, cara, me arrebentou Voltou Boa Boa Está fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Pênalti. Não foi pênalti? Pênalti. Olha o cruzamento. Hum. O que é o Isaac? Boa time!